Oi, amigos do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Arte que Faz e hoje de cartonagem. Olha só, que fazia um tempinho já que a gente não fazia cartonagem e a gente trouxe para esse público tão grande aí da cartonagem que pede também para a gente trazer esse tema e com uma expert aqui no assunto que é a Cristina. Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada. De você vir a aceitar o convite. Obrigada pelo convite. Ah, imagina. Então, ela é expert mesmo, né? E tem um acabamento perfeito e veio hoje ensinar a fazer um porta-óculos, né? Isso. É um porta-óculos bem prático, bem facinho, bem fácil de fazer. Olha ele aqui assim, ó. Vou mostrar assim. Olha que graça. E aí tem toda a combinação que eu falei que ela tem um bom gosto, assim, que eu fiquei boba aqui. Então, todas essas peças aqui, ela vai ensinar e depois eu vou mostrar peça por peça aqui, né? Tá bom, combinada. E aqui é uma ótima sugestão, né, que a gente tinha falado, para o Dia das Mães, para o presente, né, em geral, assim. Isso. Um presentinho para o Dia das Mães. Pode comprar um óculos bem legal e colocar aqui dentro. É verdade. Porque tem o eu que fiz, né? É, tem a parte eu que fiz e o presente. E se o óculos for maior, dá para fazer a carteira maior também. Olha essa aqui, chique, achei chiquérrima. O tecido, né? E ela é bem maior. Dá para aqueles óculos grandes. Isso. E também dá para pôr um celular, um documento. Você já guarda tudo aqui. E eu acho super presente. Fica diferente, né? E é facinho de fazer. É bem fácil. É? É bem facinho. Então vamos ver. Pode começar. Então, olha. Nós usamos o papelão cinza. Nós usamos quatro partes do papelão. E elas têm, para esta carteira menor, para a menorzinha, eu fiz assim. São três partes na medida. Dezessete por seis. Tá. Tá? Então, dezessete por seis. E uma delas é dezessete por três. É a mais estreitinha que vai fazer essa partezinha aqui. Ah. A parte do fechinho. Fechinho, tá. Nós vamos colar todas essas partes num papelão craft, num papel craft. Ah. Tá bom? Então eu vou passar cola. Eu uso cola branca. Não dilui a cola. Cola branca normal. Cola branca normal. Sem diluir, porque senão ela mancha o tecido. E vai passando com o pincelzinho. Passa com o pincelzinho. E a quantidade de cola? Porque se encharcar... Então, não pode encharcar muito. Você tem que espalhar bem a cola. Isso. E assim, tem um truquezinho que é o seguinte. É bom. É, sempre dos truques. Eu vou. Das dicas. Você pega o papelão e levanta e olha assim. Então você vai ver que ele tem que estar inteirinho brilhando. Se ele não estiver brilhando é porque faltou cola. É bem o lugar que você tem que caprichar mais. Aí você capricha mais. Mas também ele não pode ficar esbranquiçado. Tem que ficar bem lisinho, sem excesso de cola. Então eu coloco no craft, viro do outro lado, passo a espátula pra ele ficar bem lisinho. Daí eu vou colar as outras partes. E eu preciso fazer como uma dobradiça. Você viu que eu tenho que abrir e fechar a bolsinha. E ela tem que dar aquele joguinho, né? Da abertura. Então, eu preciso dar um espaço aqui. Eu vou colocar essa reguinha pra dar o espaço com mais facilidade. Mas se eu não tiver essa reguinha, olha, ela me deu um espaço aqui que eu chamo de canaleta. Se eu não tiver essa reguinha, é só eu medir com uma régua normal. Eu meço aqui 6 milímetros. 6 milímetros. E colo o próximo. Mas olha, a reguinha facilita porque eu não preciso ficar perdendo tempo de medir, né? Então eu vou colar. É porque tem que ter um movimento aí, né? Isso. Aí, senão ela não vai dobrar. Ela precisa ter esse espaço. Mas essa reguinha ajuda. Ajuda bastante. Porque senão eu tenho que ficar medindo, né? Pra fazer. É um tempinho a mais que eu vou perder. E aí tem vários acessórios, né? Mas quando você estiver começando, pode ir quebrando um galho, né? Mas depois você vai pegar gosto mesmo, você vai adquirindo, né? Então, eu até falo isso. Pra você não comprar o material, antes de ver se é isso mesmo que você gosta. Isso, boa. Então você faz com o que você tiver em casa. Por exemplo, esta caixinha, eu não preciso comprar o papelão pra fazer. Eu posso fazer com papelão de caixinha de suco. De suco. De leite. Caixinha de leite. Que a gente sempre tem, né? Então, aí você lava bem, limpa bem a caixinha. E você faz a mesma coisa, nas mesmas medidas que eu tô mostrando aqui. E aí pega gosto, continua, né? Aí se pegar gosto, então continua. Então ela ficou desse jeito, olha. Eu fiz as três canaletas. E olha, ela já tem o movimento da carteira. Tá? Certo. Agora eu vou colocar o tecido. Então quando eu for colar o tecido, eu escolhi este tecido para o lado de fora. Então eu corto assim, deixando dois dedinhos a volta toda. Se eu quiser, eu posso medir com a régua, ou então eu vejo mais ou menos dois dedinhos. E eu vou passar cola deste lado, do lado do papelão. Certo. Então eu vou começar passando naquele primeiro que eu colei. Mesma coisa, eu espalho bem a cola. E é um trabalho gostoso, né? É gostoso. E é assim, o que eu vejo que as alunas ficam muito felizes, porque assim, você viu que eu comecei com pedaços de papelão, né? Sim. E aí vira uma caixa, vira uma carteira. Você vai transformar. Né? Então você vê aquilo. Olha, eu centralizo bem. Viro. Então eu vou passar a minha mão aqui, para eu sentir se não ficou nem um fiozinho de linha, que às vezes solta o fiozinho do tecido, ou às vezes uma bolinha de cola, e eu sinto na hora que eu passo a mão. Aí eu passo a espátula do centro para as pontas. Então, se eu não tenho a espátula... Você pode usar um cartão de crédito. Não é, hein? Não. Em vez de gastar, você usa para fazer cartonagem. Tudo do jeito. Tá? Faz economia. Olha, aí eu vou fazer... Vou passar cola aqui na canaleta. Só que eu vou pegar um papelzinho para pôr embaixo, para não sujar a placa. Ah, tá bom. Porque a cola pode estragar a minha plaquinha, tá? Então, agora eu venho e vou passar a cola só aqui dentro, olha. Sem exagerar, espalho bem na canaleta. Volto com o tecido e aí eu venho com a espátula ou com o meu cartão, empurro para o lado onde eu já passei cola e para o outro. Olha, eu formei uma canaleta aqui. Então, eu vou para o próximo. Para pegar bem, né? Isso, para ele fazer bem aquele vinquinho, né? Certo. Então, agora eu vou para o próximo. Isso, criança também pode fazer, ajudar, né? Pode, olha. É um trabalho gostoso para fazer também. É bem tranquilo. É só você tirar a parte do corte de papelão, você já dá o papelão cortado, é tranquilo. Coloca a cola lá, o tecido. Mesma coisa. Aí eu passo a mão para ver se não ficou nem um fiozinho e passo a espátula. E olha que chique, gente. Ela trouxe o tecido, ela veio com a blusa combinando. Combinando. É muito chique. Todos os tecidos aqui das peças que você trouxe, um é um mais lindo que o outro. Acho que eu preciso fazer uma camisa de cada. Então, estou achando, porque são bem bonitos. Para combinar. Bem bonitos mesmo. E isso que é legal falar também, né? Na hora da escolha do tecido. Da escolha do tecido. Primeiro, o tecido tem que ser 100% algodão. Para ele poder colar bem. Senão, não cola, sabe? É mesmo, né? Se for outro, essa cola não vai colar. Então, ele tem que ser 100% algodão. E aí, você vai escolher o tecido de acordo com a sua necessidade, né? Se você... Por exemplo, a carteira. Você pode fazer para uma festa. Você coloca uma renda, ela vai ficar chiquérrima. Então, se eu quiser uma carteira mesmo para a festa, é só fazer maior, não é? Você faz maior, aí você aumenta as medidas. Você pode aumentar da largura. Proporcional. E do comprimento. E aí, ela vai ficar uma carteira maior. Olha, eu fui fazendo todas as canaletas. Agora, só falta uma. E também, na hora de escolher a estampa, você combina, né? Do forro. Do forro. Com a parte de fora. Isso. Tem que ter também... Você pode fazer assim, de duas maneiras. Ou você faz bem combinando, ou você faz descombinando. Uma coisa bem assim. Você abre a carteira, então, por fora ela é bem discreta. E quando você abre, por dentro ela é um tecido vermelho. Como eu fiz aquela aqui, por dentro é laranja, né? Mas tem que, como costumam falar, tem que conversar. Tem que conversar, é. Não pode ser... As duas tem que conversar. É, tem que ser. Olha, fiz todas as partes, eu colei no tecido. Tá. Então, ele ficou desse jeito, tá? Uhum. Aí, eu preciso cortar os cantinhos. Para cortar os cantinhos, eu posso usar essa ferramenta, que é um esquadrozinho, que eu coloco aqui, venho e corto. Então, ele vai ficar certinho, ó, o meu cantinho aqui. Eu tiro certinho. Só o cantinho. Só o cantinho. Só o cantinho, mas ele não quer cortar. Por quê? E se eu não tiver essa ferramenta? Isso. Eu vou ficar sem fazer? Não. Não. Eu vou cortar deixando meio centímetro aqui, só isso. Só, tá. Só meio centímetro. Não. Tá? A mesma coisa de todos os lados. Olha, faz de conta que eu não tenho essa ferramenta, não tenho esse cortador. Eu venho e corto com a tesoura. Meio centímetro. Deixando meio centímetro. Tá? Tá. Os quatro lados. Sempre na diagonal. Diagonal. É como encapar caderno. Uhum. Então, não pode falar que não tem os acessórios, tem as ferramentas. Não. Uma tesoura você sempre tem. Tesoura, caixa de suco. Caixa de suco. Né? E assim, é importante também a tesoura, você não misturar a tesoura de tecido com a tesoura de cortar papel. Ah. Porque senão ela perde o corte. É, isso é importante. Olha, agora eu vou passar cola aqui do lado. Eu costumo começar pelo lado maior da minha caixa. E aí, lembra que sobrou aquele meio centímetro aqui? Lembro. Eu vou passar cola nele, olha. Naquele meio centímetro que sobrou do tecido. Uhum. Aí eu venho com a minha espátula, assim, por trás do tecido. E puxo ela pra cá. Todo o tecido pra cá. Se ele fizer uma ruguinha, eu vou ajeitando. Porque como do outro lado, lembra que entrou o tecido aqui? Desse lado ele vai sobrar. Então, eu tenho que ajeitar essa ruguinha que sobrou. Puxa e ajeita. Puxa e ajeita. Deixa ele bem lisinho. Aqui, olha. Lembra que eu passei a cola? Eu vou colar o tecido no tecido. Tá? Dos dois lados. Aí, lembra que pode usar o cartão. Pode usar o cartão. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu tenho que fazer os lados opostos. Eu fiz o maior do lado de cá. Agora eu vou fazer o maior do lado de lá. Uhum. E o que eu vou fazer agora? O cantinho. O cantinho ali. Passar a colinha no cantinho. Não posso esquecer. Porque é ele que vai me dar o acabamento depois. Isso. Não fica aquela coisa... É. O acabamento perfeito depende disso. Depende de tudo isso, olha. E aí, a gente vai ajeitando nos cantinhos onde eu fiz a canaleta, né? Pra ele ficar bem bonitinho. Olha aqui. Ele ficou levantado. Não pode. Então, eu venho, passo cola pra ele ficar todinho colado. E aí, eu vou colar os dois cantinhos também. É um trabalho que dá vontade de fazer. A gente assistindo aqui já dá vontade. Dá vontade? Não. Devia ter trazido um pra você também. Ah, melhor. Aí você fazia junto comigo. Ah, podia. Eu vou fazer pra você. Tá bom. Agora nós vamos fazer o outro lado, olha. Eu fiz os dois opostos. E agora eu vou fazer as laterais. Então, eu passo a cola. Com toda a extensão. E na hora que eu viro o tecido, aquele cantinho que eu colei, olha, ele vai pro lugar certinho. Não vai sobrar. Faço a mesma coisa do outro lado. Quando tá mal acabado, ele fica grosseiro assim, né? Isso. Se ficar muito tecido também. Sobra de tecido. Não vai ficar bom. É igual encapar caderno mesmo. Igual encapar caderno. Igualzinho. Olha, já vai pro lugar certinho. E se eu te falar que a minha capa já tá pronta? Aí, ó. E eu acredito que eu tô vendo. Tá vendo? Você fez em tempo real. Só trouxe cortado. Só trouxe cortado. E cortar o papelão é simples também. Você vai cortar com estilete e uma régua de metal. Então, você segura bem firme e vai passando estilete várias vezes no papelão e ele corta. Então, você tendo as medidas, é só cortar e mandar ver. Manda ver. Tá. Agora, eu preciso de um acabamento para a minha carteira, que é a parte de dentro. Isso. Então, eu vou escolher um tecido que combine. Eu escolhi o mesmo tecido, só que ele é um composê. Olha, ele é o oposto, né? Então, eu escolhi o mesmo e eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com papel cartão. Tá. Então, eu tenho as quatro partes em papel cartão. Só que, lembra que eu falei que eu tinha 17 centímetros aqui de largura? Eu vou fazer com 16,5. Senão, ele vai aparecer na lateral da minha carteira. Ah, você tirou os meus centímetros. Então, eu tirei meio centímetro. Tá. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar cola e venho colando no meu papel craft. Se eu não tiver o craft, eu uso um outro papel que dê... Sempre tem jeito. Sempre tem um jeitinho. E a mesma coisa, fazendo, dando a distância com a réguinha ou com a minha régua, que eu marco meio centímetro aqui. Mesma coisa. Tá? Tá. Gostei dessa réguinha aqui, viu? Pra facilitar, eu já trouxe essa parte coladinha. Ah, tá. Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no outro. Eu colei no tecido, virei todos os lados. Mesma coisa. Tá bom? Mesma coisa. Então, eu fiquei com as duas partes prontinhas. Vamos ver se deu certo? Então, este vai ser aqui, né? Porque ele é a parte de dentro. Aham. Aqui. E aqui. Aham. Olha lá. Só falta a lateral. Aham. A lateral, eu faço o seguinte. Eu posso escolher ou o tecido de dentro ou de fora. Eu escolhi o mesmo do tecido de fora. E eu cortei dois retângulos. Tá. Que eu vou ver pela medida da minha caixa, olha. Pela medida da minha carteira. Ele tem que ser mais largo que este daqui. Aqui eu tenho seis centímetros. Então, eu ponho mais ou menos nove. Pra eu virar um pouquinho pra cada lado. Tá. E aqui também ele tem que ser um pouquinho maior. Só que aqui ele tem que ser dobrado. Eu vou usá-lo dobrado assim. Porque senão ele vai aparecer dentro, né? Ele vai aparecer dentro e fora. Pra eu dobrar esse tecido, eu tenho duas maneiras de fazer. Ou eu faço como no patchwork, usando aquele colante, né? Aquele material colante. Passo, ferro e colo. Mas tem a tal história. E se eu não tiver? É. Se eu não tiver, eu vou usar um outro truquezinho. Oba, isso é bom. É bom. Eu viro do avesso e passo cola. Em todo o meu papel. Meu papel não, meu tecido. Em todo o tecido. Essa parte é interessante de fazer com o rolinho, tá? Tá. Você passa o rolinho que assim não encharca o tecido. Mas com o pincel também dá certo. Então você passa e dobra. Tá passando a metade e dobra. E dobra. Você pode passar nele inteiro, ele vai ficar mais durinho. Você fez isso? Você passa bem a espátula. E deixa ele secar, porque ele tá úmido. Ficou molhadinho de cola. Então você deixa secar. É. Pra depois a gente colar ali. Então eu trouxe um já coladinho e seco. Quer dizer que é só o retângulo dobrado. O retângulo dobrado. Na hora de usar, eu tenho que olhar bem onde eu dobrei. Que é a parte que vai ficar pra cima. Tá. Eu vou pegar a parte de dentro da minha caixa. Vou colocar aqui. Olha, aqui é a abinha, certo? Certo. Então eu vou começar colando deste lado. Então eu vou passar a cola aqui na lateral. Não dá pra ver que o tecido é clarinho, né? Então eu passo a cola. Mas é bem só na... Só na pontinha aqui. Daí eu vejo, olha. Aqui é a parte dobrada. Então eu venho e colo aqui. Não muito lá em cima. Olha, eu dei uma distância de meio centímetro de onde acaba o papelão. Colei pra cá. Tá. Aí eu vou reforçar com a fita crepe. Ah, é sempre importante. Sempre importante. Ela me ajuda bastante. Vou pegar o outro lado e fazer a mesma coisa. Olha, o ladinho fechado é aqui. Eu venho, passo a cola aqui. E coloco na mesma direção. Isso é muito importante pra ele ficar igualzinho. Colei. Põe a fita crepe. Tem que estar sempre com a fita crepe lá. Sempre com ela. E é interessante ter esse cortador, que ele facilita bastante. Eu vou virar. Porque agora eu vou colar aqui. Então eu vou passar a cola aqui. Eu colei na parte de trás, né? Agora eu vou colar na parte da frente. Então eu venho com esta partezinha e colo pra cá. Olha, eu vou deixar retinho aqui. Tá. Pra aparecer... Pra minha lateral ficar quadradinha, olha. Ela ficou bem quadradinha. E tem que prestar bastante atenção de passar cola. Quem tá começando principalmente, né? É. Você passa no lugar errado. Aí depois não consegue colar. Mas olha, é bem facinho. Eu fechei a caixa. É. E agora eu venho com ela e ponho pra cá. Na mesma direção da outra. Eu não posso deixar uma mais justinha e outra mais larga. Ela tem que ficar igualzinha. Então eu vou passar cola aqui. Venho. Facinho. E ponho a fita crepe. Pronto. Agora eu preciso fechar a parte de baixo. Então eu vou passar cola aqui. Quem tá começando faz tudo devagarzinho. Devagarzinho. Nessa hora pode até tomar um cafezinho pra esperar colar esse lado aqui. Que assim não tem perigo de soltar. Aí vem e cola a parte do fundo. Gostoso é quando termina. Que você fala, ah, deu tudo certo. Deu tudo certo. Aí você toma um café com o pãozinho. Né? Aí já deu certo. Depois você fala, olha o que eu fiz. E vai se exibir. É. Aí você pega seu óculos. É. Tá vendo? Eu fechei toda a lateral. Só que ele ficou esse biquinho aqui. Tá vendo? Certo. Se eu deixar ele aqui dentro, ele vai ficar grosseiro. Vai ficar muito tecido aqui dentro. Então eu vou cortar, mas eu não posso cortar até aqui a pontinha. Porque senão vai fazer um buraquinho. Então eu venho com a tesoura levantada assim, olha. E corto a pontinha, mas eu deixo um pouquinho aqui. Tá vendo? Bem pouquinho. Olha, bem pouquinho. Vou fazer isso dos quatro lados. Não corta a rente. Não corta a rente. Porque senão vai fazer um buraquinho. Ele fica grossinho, né? Porque tem vários pedacinhos. Olha. Então eu já montei a parte de dentro da minha carteira. Pronto. E ela vem aqui, vamos ver. Agora que você vai colar, né? Isso. Agora eu vou colar uma na outra. Só que aí eu vejo se deu certinho, né? Deu, né? E se não deu? Se não deu, você tem que colar de novo. Não, mas dá sim. Não, você só vê se colou certinho. Se não, você vai descolar, colar de novo. Mas seguindo esses passos, ela vai ficar certinha. Olha, assim e a lateral. Então é que ela abre e fecha. Isso. Aí você viu que deu certo. Deu certo. Agora eu preciso colocar o fechinho, né? Sim. E uma maneira de eu colocar é o ímã, que vai ficar bem bonitinho. Só que eu não posso ter o ímã dentro da caixinha. Senão vai riscar meu óculos. E vai ficar feio aparecendo aqui também. Então eu vou colocar aqui por dentro. Ah, tá. Então eu vou pegar meu ímã. É, tem que ter o ímã, né? Senão... Pra ele fechar bonitinho. Então olha, o ímã é composto de quatro partes. Ele tem duas que são o reforço. E as duas que se encaixam. Encaixam demais. E aí... Olha, então ela é composta por quatro partes. Eu vou colocar essa partezinha aqui, olha. Que ela é mais levantadinha, tá vendo? E o outro tem o encaixe. Vamos mostrar mais de pertinho. Olha, essa daqui... É mais pra dentro. É mais saliente. É. E essa daqui é mais pra dentro. Então as duas se encaixam. Tá. Tá bom? Tá. E eu vou colocar aqui na minha... Na parte da... De dentro. De dentro. Então eu pego o lápis, a régua, e eu vou achar o meio da minha abinha aqui. Então ela tem... Eu meço o quanto ela tem, o meio é aqui. Oito e vinte e cinco, né? Só medir o meio. Só medir o meio. E aqui, olha, eu ponho quase na metade do... Da abinha, né? Tá. Eu vou pegar essa pecinha, que é ela que vai me ajudar a montar o botão. Ali onde eu fiz o buraquinho, olha, a minha pecinha tem uma bolinha. Onde eu fiz aquele pontinho... Isso. Eu vou encaixar a bolinha bem ali onde eu fiz o pontinho. Ela é bem pequenininha. E ela tem dois risquinhos do lado. Eu vou fazer esses dois risquinhos com o lápis. Tá bom? Eu não vou furar na bolinha, eu vou furar nos dois risquinhos. Tá bom. Aí eu pego ou um estilete, mas eu prefiro com uma tesourinha, que é menos perigoso. Que eu vou ter que furar aqui, olha. Essa bem fininha, que eu vou ter que furar aqui. Onde fez o risquinho. Onde fez o risquinho. Cuidado com o meu dedo que tá lá atrás, né? É, cuidado. Pra não furar o dedo. Não tem acidentes. É. Por isso que eu acho que o estilete é mais perigoso. É verdade, né? Se furar... E aí eu não posso furar demais também. Porque senão, ela vai ficar muito solta. Então eu vou aos poucos. Eu testo e vejo se ela deu. Olha, se já deu... Vai sentindo, né? Eu vou sentindo se ela cabe. É melhor com a tesourinha mesmo. Melhor com a tesourinha, mais seguro. E aí eu encaixo. Ela tem duas perninhas, olha. Ela vai encaixar. Não encaixou ainda. Eu vou furar mais um pouquinho. É, porque se ficar muito grande, ele vai ficar dançando. Ele vai ficar dançando, né? Então ele tem que ser bem certinho. Já pensou fazer uma peça dessa e ainda levar com óculos? É, de presente. De presente pra mamãe. Olha, tá vendo? Encaixei. E ela tem duas perninhas aqui atrás. Lembra aquela partezinha que eu usei pra fazer de gabarito? Eu vou encaixar aqui. E aí eu vou ter que virar uma perninha pra cada lado. Nessa hora, eu posso usar um alicatinho pra me ajudar. Ah! Vamos por aqui assim, ó. Tá. E aí já vai mais pertinho. Olha, eu vou virar uma perninha pra cada lado. Aqui. E aqui. Ela tem que ficar bem justinha. Tá. E aí eu aperto bem essa perninha pra ela ficar bem apertadinha aqui, ó. Bem retinha. Uma pra cada lado. Uma pra cada lado, ó. Ele já tá firme, tá vendo? Então, agora eu vou começar a montar a minha carteira. Tá. A outra parte eu vou pôr depois. O outro botãozinho. Então, eu vou começar a minha colagem aqui. Tá. Eu vou passar cola nesta abinha. Então, eu venho com a cola. Agora sim, pode colar uma na outra. Pode colar uma na outra. Agora eu posso passar bastante cola. Lembra que eu falei que eu tinha que tomar cuidado e não podia ter cola demais? Lembra. Agora eu posso passar bastante. Porque eu vou colar uma peça na outra. Então, eu venho. Abinha com abinha. A de fora e a de dentro. Coloco as duas juntas. Você lembra que eu falei pra cortar o papel de dentro um pouquinho menor? Olha, ele sobra dos dois lados. Então, eu tenho que olhar que os dois vão estar iguaizinhos. É, sobra um pouquinho. Sobra um pouquinho de cada lado. Que dá um charme. Dá um charme, é verdade. Aí eu venho com a fita crepe e prendo essa partezinha que eu já colei. Tá. Aqui. E dá pra ver a sobreposição, assim, né? Isso. A tampa também fica bem legal. Se for um tecido, assim, bem contrastante, então, aparece bastante. Eu tenho que pôr uma fita bem aqui também, onde fica o botão. Porque como fica um pouquinho de volume, a tendência dele é abrir, né? Ah, tá. O papelão soltar. Então, eu colo aqui. A fita crepe é a melhor amiga. Ela ajuda bastante. Tem lugares que você coloca a fita crepe que você nem tira mais. Por exemplo, aqui. Ela vai ficar aí. Vai ficar aí. Então, colei a abinha. Agora eu venho e vou colar a segunda parte. Também bastante. Pode pôr bastante. Pode pôr bastante. Agora, não tem limite. Pode colocar bastante. Quanto tempo você faz um porta-óculos, assim? Uns 40 minutos? Você viu? Eu acredito que sim. Você viu que a única coisa que eu trouxe cortada foi o tecido e aquela parte que eu trouxe montada. Mas aquilo, nem 10 minutos a gente faria. Quem não tem tanta prática, vai demorar um pouco mais, né? Isso. Sei lá, uma hora e meia você já fez. Ah, fez. Com certeza. Cortando papelão e tudo. Olha, aqui. Eu sempre passo a cola na parte de dentro. Porque lembra que ela é um pouquinho menor que aqui? Lembra. Se eu for passar aqui, eu posso sujar a lateral. Eu posso passar aqui no meio. Aqui eu posso. Mas ali não. Porque senão eu vou sujar aquela lateral. Daí eu venho. Cola essa parte. Aperto bem pra ela ficar bem coladinha. Sempre que passa a cola, dá aquela... Dá aquela apertadinha. Pra ela fixar bem. E não demora pra colar, né? Não, não demora. Aqui você tem uma alternativa. Você pode pôr um pregadorzinho. Pra ela fixar. Mas vai a fita crepe. Mas pode pôr a fita crepe. O durex não, sabe? O durex não dá, né? O durex não dá. Mesmo porque aqui dentro, onde eu falei que a fita não ia sair. Se você passar a cola em cima da fita crepe, ela cola. Do durex não. Tá. Tá. E aí eu vou passar na terceira parte. Passo bem na emenda. E toda a lateral. E por quanto eu consigo vender um porta-óculos assim? Mais ou menos? Ah, uns 35, 40 reais. É, né? É. Depende da região, né? Sim. Também do tecido, não é? O tecido varia bastante o preço. Então, mas assim, em média, 35 reais você vende bem. Porque você tem que ver o seu trabalho também, né? Sim, lógico. Você viu que de material nós não gastamos muito, né? Foi bem pouquinho. Colei a terceira parte. E agora faltou o quê? Um botão. Um botãozinho. Que nós vamos colocar aqui, olha. Ah, é. Que ele vai ficar do lado de fora. Né? Da minha caixinha. Agora é a última parte do... É a última parte. Tá. Como é que eu meço aqui? Eu fecho a minha carteira. Pra eu ver onde que ele vai fechar. Eu vou marcar no botãozinho aonde ele vai encostar. Eu posso fazer isso com giz. Eu sujo aqui de giz e faço isso. Mas como eu tenho aqui uma colinha, mão, tá mais fácil. Eu sujo ele aqui com a colinha e faço isso, ó. Ele marcou aqui pra mim. Olha aqui. É que não dá pra ver porque é branquinho, mas... Mas já deu pra ver que tá marcadinho. Ficou marcadinho aqui. Então eu venho com o meu lápis. Olha lá, olha. Aqui, olha. Marcadinho. Ficou uma marquinha branca. Vamos fazer de novo, ó. Passo a cola aqui. Ele vem. E marca aqui, olha. Agora apareceu bem. Olha lá. Tá vendo? Eu posso reforçar com o meu lápis. Daí eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aquele gabarito que é do botãozinho. Coloco na marquinha do buraquinho. E risco as duas laterais. Fazendo assim não tem erro, né? Não tem erro. Não tem erro. E agora eu vou fazer de novo o furinho com a tesoura só na parte de dentro. Olha, de fora tá solta aqui. Então eu venho. Tem outras ferramentas pra você fazer isso, sabe? Mas eu acho que se a gente for... Começa a comprar tudo que a gente vê... É verdade. Pode começar assim. E dá certo. Dá certo. É. Não colocamos aquele? É, então. Esse papelão aqui é o mais duro. O outro que a gente furou era o mais fininho. Então ele foi mais fácil. Uhum. Olha. Faço os dois cortezinhos. O buraquinho do... No meio não tem buraquinho. Aquele ali eu só usei pra marcar. Uhum. Tá? Aí eu não furei aqui. Daí eu venho com o botãozinho. Agora sim. E encaixo. Vamos ver se ele já cabe. Porque eu gosto de deixar bem justinho. Encaixou? Encaixou. Olha lá. E fica certinho. Fica certinho. Aí eu coloco aquele reforço por dentro. Tá. Aqui como tem o tecido, ele não furou o tecido. Ó, mas por meio. Então a gente corta aqui pra ele passar. Ah. Pra passar aquela partezinha, né? Que ele não furou. Tem várias ferramentas, então, né? Tem. Depois com o tempo... Com o tempo você vai comprando, mas no começo não precisa. Aí eu encaixo essa partezinha. Eu vou tirar esse pedacinho do tecido que vai ficar mais fácil pra gente ver a pontinha dele. Que ele tá escondendo o meu... É. A perninha do botão. Olha. Tá aqui, ó. Tá uma perninha. E aí a gente encaixa essa parte. Vem com alicate e vira as duas perninhas. E esse botãozinho é fácil de achar? É fácil em loja de... Armarinhos, né? É que não sei se hoje em dia se fala ainda assim, armarinhos. Aí eu falo. E aí a gente aperta bem... Tá. As duas perninhas. E daí eu termino de colar a minha bolsinha, olha. Aí vai. Aí eu passo bastante cola aqui. Aí é aquilo que você falou, pode. Aí pode caprichar na cola. É só finalizar. Nossa, o que vai ter de gente agora fazendo porta-a-óculos, você vai vir. Ai, tomara. Tomara a força. Eu acho que assim, o objetivo da gente é que as pessoas façam, aproveitem bastante, não é? A gente tem que dividir o conhecimento, não é? É isso que é o bacana. Eu acho que isso é o mais importante. E você, como professora, quando vê uma aluna conseguir fazer a felicidade dela... Nossa, porque assim você vê as partes de papelão soltas. E de repente vira uma peça útil, legal. Ou vê uma caixa de leite lá que ia jogar fora. Que ia jogar fora. E aí vira uma carteira. E aí eu colo bem. É porque é um porta-a-óculos, uma carteirinha, né? Isso. Você pode fazer maior. Você aumentando as laterais, ela fica maior. Você pode fazer, como nós falamos, uma bolsa de festa. Dá para inventar muito, dá para criar bastante. Olha, então eu colei aqui. Fecho a bolsinha e espero ela secar. Pronto. Está prontinha. Veja assim, ela já está... Abre. Abre ela para a gente ver assim. Abre. Aqui já está... Ó. E já teve o... Ó, aparece bem, né? O contraste. O contraste. Se você fizer com o tecido contrastando mais ainda, fica mais... E está pronto. Não demorou muito. Foi rapidinho. É, e você, se for a primeira vez que você for fazer, faz com bastante calma. Que, com certeza, né? Quando chegar no fim, você vai sentir aquela satisfação do eu que fiz. É uma delícia, né? Muito bom. Muito legal. Ó, prontinho. Vamos mostrar as outras que você trouxe? Vou tirar daqui, ó. Adorei, viu? Vou por aqui. Ó, porque a gente... Pra gente mostrar as outras estampas, né? Olha. Olha, essa daqui é o mesmo modelo, só que eu fiz um pouco maior. Olha por aqui. Então, as laterais dela tem 8 centímetros. Aham. Ela ficou bem maior. Essa também ficou sobre, assim ficou clássica. Se eu não tiver o ímã, eu também posso fazer. Eu coloco um botãozinho aqui, passo um fiozinho que pega no botão. Ah, já vi assim, é. Fica legal. Não é? Olha, um botão também bonito. Um botão bonito. Aí você trouxe a... Ah, tem essa daqui, que é a... É. Aqui a gente já viu, né? É a corintiana. É corintiana com laranja. Aí vira o quê? Não, mas o... É, o Corinthians já teve, né? O Corinthians já teve, né? A camisa... É a camisa... Ah, é. Eu já esqueci. Meus filhos não vão gostar muito disso. Olha, aqui eu fiz uma partezinha com tecido. Eu fiz um tecido duplo e coloquei o botãozinho nela. Essa eu já fiz com manta acrílica. Ah, pra ficar mais fofinha. E ela ficou gordinha, fofinha, não risca o óculos. Se quiser pôr manta acrílica, então só antes de... Naquela hora que você faz com papel cartão, você... Na hora de colar o papel cartão, você põe a manta embaixo. Pra ficar fofinha, legal. Aí fica fofinha. Esse é um outro modelo. A lateral dele é durinha. É. É de papelão também. Aí, olha, ela trouxe outros modelos maravilhosos aqui que a gente ficou babando. Essa aqui é uma bandejinha. Olha que ela tem pezinho. Olha que graça. Isso aqui é muito bom pra quando vem uma visita. Eu tava falando aqui e você quer servir um copo d'água, um cafezinho. Olha que chique. E usa muito também agora pra lavabo. Pra lavabo, isso. Pra você colocar um sabonete, um aromatizador. E pra sabonete também, você trouxe essa aqui, ó. Trouxe. Que eu achei uma graça. Olha. Olha essa daqui. Você abre pra dar de presente também. Você dá de presente com os sabonetes. E aí depois ela vira um estojinho. É. Dá pra guardar muita coisa, né? Dá pra guardar muita coisa. E de sabonete também, você trouxe assim, ó. Essa também é pra sabonete também, né? Também dá pra montar um kitzinho dentro dela. Você põe uma pinta. É porque como eu trabalho com sabonete também, então... É, é. Ela tava de cabeça pra baixo. Olha. Então dá pra colocar um aromatizador, um sabonete, um sachezinho. Fica bem bonitinho. E se eu quiser colocar bombom, essas coisas também, né? Também. Fica lindo. Fica lindo. Ai, tem as menorzinhas, olha, gente. A mesma coisa, né? Só que... Essa também tá com sabonete. Mas também dá pra pôr uma joia, um colar. Fica bonito aqui. Colar, colar, né? Sim. Imagina, você dá um belo colar numa caixa dessa. São dois presentes, né? Olha. Essa daqui também. Outro modelo. Não é falta de imaginação. Nossa. É que eu trabalho com essa área de sabonete também, então... Não, mas aí uma caixa... Né? É uma diferente da outra, não é? É. Você põe o que tem. São modelos diferentes. Perfuminho, ó. Esse aqui, o que que é? Esse é aromatizador pro ar e esse é sabonete líquido. Mas eu posso colocar um perfume. Pode colocar um perfume. Tudo é... São ideias, né? É. E essa aqui linda, olha que coisa linda. Essa daqui fica bonita pra bombom, né? Nossa. Depois você põe joias, né? Pode pôr joias, né? Dá pra fazer divisórias. Eu gosto desse. Como chama? Chama grelô. É. E tá na moda agora, pompomzinho. Sim. Pode pôr tudo dentro também, né? Enfeita bastante, né? Tá lindo. E você dá cursos, né, Cris? Sim, eu dou aulas. Um ateliê é seu? No meu ateliê. Como chama lá o ateliê? É M. Cris Crafts. M. Cris Crafts. E é aqui em São Paulo? É aqui em São Paulo. Próximo ao metrô. É. Saúde. E pra te encontrar no Facebook? M. Cris Crafts também. É só colocar M. M. Cris Crafts. Crafts com C. Com C, é. No Facebook, no Instagram. E lá você tem curso de cartonagem? O que mais? E agora tem outras professoras dando aula lá de flores de papel. Olha! Flores gigantes que tá usando muito em decoração, encadernação. Legal. Tem bastante alunas? Tem bastante alunas. Então vamos mandar um beijo lá pros seus alunos. Um beijo pra todas as minhas alunas que eu adoro. Que estão assistindo aqui. Obrigada, viu? Essa Cris que é um doce. Sua aula deve ser gostosa. Você assistiu que você é um docinho. Obrigada. Muito obrigada. E você quer mandar um beijo, mandar algum recado? Ah, pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo que me apoia. Obrigada. Imagina, a gente que agradece você. Bom, você vai voltar mais vezes, né? Ah, eu volto sim. Só chamar. Ah, eu vou chamar sim. O público também, com certeza, adorou o que você fez. Que bom. A gente faz outros modelos. E eu quero ver, hein? Vocês fazendo esses porta-óculos pra dar de presente. Ou pra ter uma renda extra, né? Isso. E faz como a Cris falou. Pega a gosto primeiro, vê se, né? E depois vai comprando o material. Isso. Porque pra tudo tem um jeito, né? Isso. Dá pra usar cartão. Dá pra usar de tudo antes de você se dedicar. E depois conta pra gente o resultado, né? Isso. Tira foto. Isso. Manda foto. Eu vou adorar. Manda pra arte que faz. Manda pra Cris. E a gente quer ver você fazer, tá bom? Essa ótima sugestão de presente. Ou pra você mesmo, que joga o óculos na bolsa, não? Isso. Não. O óculos tá muito caro. É. Faz a bolsinha pra ele não riscar. A pessoa, aí você tira da bolsa, assim. É uma ótima forma depois de você fazer a sua propaganda. Isso. Você tira, assim. Onde você quer que você esteja. Aí você, nossa. Aí a sua amiga, ai, que lindo. Que lindo. Falei, eu que fiz. Eu que fiz. Mas se você quiser, eu faço pra você. Aí uma vai falando pra outra. É assim que sempre começa, não é? É isso mesmo. O boca a boca é a alma mesmo, né? Do negócio. Com certeza. Isso aí. Então vamos fazer porta-óculos. E logo, logo a gente traz a Cris de novo, tá bom? Com uma outra sugestão. Obrigada, Cris. Eu que te agradeço. Até a próxima. Obrigada, viu? Até. Obrigada. E a vocês também, muito obrigada. E até a próxima, se Deus quiser. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.